O jogão de bola de hoje do Amigão e Campina Grande, 13 Campinense e festa na arquibancada. Vamos ao jogo. O Campinense entrou em campo com a vantagem de dois empates. O time foi festejado pela torcida rubro-negra que compareceu em bom número ao estádio Amigão. A torcida do Galo, mais uma vez, deu um show nas arquibancadas para receber os jogadores alvinegros. Festa das duas torcidas no Amigão. Começa o jogo. A primeira partida da final do segundo turno do Campeonato Paraibano está apenas começando. E o Campinense começa bem. Envolve o 13 nessa jogada. Depois do belo passe de calcanhar de Dinho, Elinho cruza na área, mas Marco Antônio não chega a tempo. Reveja o lance da Raposa. A boa triangulação até a bola chegar a Dinho. O passe de calcanhar. E Elinho cruza. Boa chance para o Campinense no início da partida. O Campinense está bem no jogo. Aqui a Raposa rouba a bola. E Marcos Mendes puxa o contra-ataque. Na tabelinha na entrada da área, Dias toca, mas Marco Antônio está impedido. Depois do lançamento do lateral, Nailton, a zaga do 13 falha. Marco Antônio domina. Faz boa jogada, mas erra na hora de fazer o passe para Elinho. Érico está atento e faz a defesa. Agora Nunes ganha na dividida e começa mais uma boa jogada do Campinense. Ele toca para Dinho que faz boa jogada e deixa para Elinho que lança. Depois da bola na área, Marco Antônio não chega a tempo de novo. A primeira boa jogada do 13 surge com o atacante Beto. Ele recebe o passe na entrada da área. Ajeita para a perna direita e quase acerta o ângulo do goleiro João Carlos. Vamos ver novamente. O bom lance do baixinho Beto. Ele domina e quase acerta o gol. Adelino puxa o contra-ataque do Galo. Ele tenta o passe para Beto. Depois vê a subida de Wagner Diniz pelo lado direito do ataque do time trezeano. Da Silva recebe e toca a Beto. Que mesmo marcado na área, ele tromba com os zagueiros e chuta forte. João Carlos, bem colocado, faz a defesa. Esse lance a gente vê outra vez aqui na tela da Correio. Que bom lance do atacante Beto. Agora a jogada é entre Beto e Maurício. Depois do bom passe, Beto tenta passar, mas é derrubado por Marcos Mendes. Veja novamente a falta forte do jogador Raposeiro. A bola vem do meio campo. Mica recebe, domina e chuta forte de perna esquerda. Mas a bola vai para tiro de meta. O campinense vai ao ataque. Elinho recebe o lançamento da direita. Invade a área. E na hora de chutar, Adelmo chega para acabar com a festa. Agora vejamos o poder de recuperação do Adelmo. Ele parte bem atrás de Elinho. Mas consegue chegar a tempo e desarmar o adversário e sair jogando. E o primeiro tempo terminou assim, 13-0. Campinense e Clube também zero. Já estamos no segundo tempo. O campinense vai ao ataque. Depois do cruzamento pela direita, Marco Antônio tenta de cabeça, mas a bola vai para fora. O gol do 13 começa nessa cobrança de lateral. Marco Mendes protege bem, mas depois é pressionado por Beto e perde a bola. Beto ganha. Invade a área. Passa por um. Chuta em cima do zagueiro. Mas na sobra ele chega antes que todo mundo do campinense marca. 13-1. Campinense zero. Depois do gol, Beto dá uma de Ronaldinho. E vai comemorar com a torcida. Vamos ver de novo. O gol de Beto. Abrindo o marcador no estádio Amigão. O campinense quase empata nessa cobrança de falta. Depois da jogada ensaiada de Elinho, Marco Mendes e Nunes, quase acontece o gol de empate. A bola passou muito perto do gol de Érico. Beto de herói a vilão. Ele perde essa bola no meio campo. O campinense parte veloz no contra-ataque. De pé em pé, a bola chega até o atacante Marco Antônio, que faz boa jogada e recebe a falta. O árbitro perto do lance marca a pênalti. Veja o lance e tira a dúvida. Foi pênalti ou não foi em favor do campinense? Elinho foi para a cobrança e deixou tudo igual. 13-1. Campinense também um. Veja a alegria de Elinho. E da torcida rubro-negra que comemora na arquimancada. Elinho, empato clássico, tudo igual. 13-1, campinense um. O 13 vai para cima. Mica cobra falta rasteirinha. E Beto quase. Marca mais um para o time do Galo. Veja mais uma vez. O goleiro João Carlos ficou só olhando. Marco Antônio faz boa jogada pela esquerda. Faz o drible e consegue o escanteio para a raposa. O campinense ataca agora pela direita. Depois do cruzamento, Adelmo não domina. E depois do chute, Érico faz a defesa. Maurício recebe no setor de meio campo. Dribla para a perna esquerda e chuta forte. João Carlos faz grande defesa e bota para escanteio. Veja de novo o chute de Maurício. E a grande defesa do goleiro João Carlos. O 13 cobra falta. A bola vai de pé em pé. Adelmo depois Rogério até Wagner Diniz. Que puxa o Galo ao ataque. Ele faz excelente passe até Rafael. Na entrada da área, ele toca para Maurício. Que acerta um belo chute no canto esquerdo de João Carlos. O 13 de novo na frente. Maurício comemora com a torcida. O Galo agora tem dois. O campinense tem um. Festa na arquibancada da torcida do Galo. A Raposa não desiste. Depois do lançamento na área, o lateral Dinho domina. Mas desperdiça a chance do gol de empate. Agora é Marco Antônio que recebe. Ele procura espaço e chuta de perna esquerda para a defesa de Érico. O Galo vai tocando a bola. Wagner Diniz recebe. Faz boa jogada e lança Rafael. Que avança na área e chuta forte. João Carlos de novo faz a defesa. E evita o que seria o terceiro gol do 13. E o terceiro gol do Galo sai nessa jogada. Depois do cruzamento, Adelino aparece de cabeça para marcar. 13 e 3. Campinense 1. Veja como a bola vai mansinha, mansinha no gol de João Carlos. Adelino, artilheiro do Galo. Fazendo a festa da torcida do 13. O atacante Beto ainda teve a chance do quarto gol. Ele driblou até o goleiro João Carlos. Mas chutou para fora. Final de jogo. 13 e 3. Campinense 1. No próximo domingo, o 13 pode até perder por um gol de diferença. Que mesmo assim conquista o título de campeão paraibano de 2005.